Tá procurando um drink especial pro fim de noite? Tá querendo conquistar alguém pelo estômago e pelo fígado? De repente você tá querendo uma sobremesa, mas também tá querendo ficar bêbado. Eu só digo uma coisa, batida de amarula com creme de avelã. Vem comigo depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo ao canal Showtime, novamente, dessa vez com receita. E vem comigo aqui que essa receita é incrível, muito fácil de fazer em casa. Três ingredientezinhos, vem comigo. Pra começar você pode usar o recipiente da sua preferência. Eu optei aqui pelo pote de geleia, porque eu acho que ele dá um toque mais rústico, eu acho que ele vai ficar muito bom nesse drink aqui que eu vou fazer. Então vamos lá, pra começar a gente vai pegar a nossa coqueteleira aqui, vamos colocar gelo nela. Sente gelo aqui. Maravilha! Temos gelo, vamos adicionar aqui o nosso ingrediente principal, que é a amarula. Eu tô utilizando aqui a amarula clássica, tá? Vou colocar um total aqui de 100ml, beleza? Opa! Sem derramar, sem desperdiçar essa maravilha aqui. Oh, maravilha! 100ml de amarula clássica. Vamos agora pro segundo ingrediente, que é 50ml de leite de coco. Vamos lá, vai pra dentro. Agora vamos de duas colheres de bar, tá? Ou você pode usar uma colher de chá bem cheinha. De creme de avelã, da sua preferência mais. Vai pra dentro, vai pra dentro. Aê, maravilha! Colocados os três ingredientes, vamos fechar a nossa coqueteleira, fechar bem, e vamos bater isso aqui com bastante vontade, bastante energia, pra misturar bem todos os elementos aqui. Ah, Tato, mas como é que eu vou saber quando vai estar pronto? Por dois motivos. Você vai saber quando você perceber que o gelo já tá batendo lá dentro, bastante livre, sem ficar esbarrando no creme, né? No creme de avelã, e também pela temperatura da sua coqueteleira. Quando ela estiver gelada o suficiente pra você não aguentar mais segurar ela, tá pronto. Feito isso, vamos pegar nosso recipiente, abrir nossa coqueteleira. Maravilha, olha que coisa linda! E vamos servir nosso drink com bastante cuidado. Aqui. Aê, deixar cair o gelo. Maravilha. Maravilha. A sua batida já tá praticamente pronta. Só que agora dá pra você dar um toque a mais aqui, pra esse aqui ficar mais rebuscado, ficar mais legal pro paladar e pros olhos. Chantilly, meus amigos. Pra esse tipo de drink, o chantilly funciona muito bem. A gente vai colocar aqui. A gente vem com o nosso canudo. De preferência biodegradável. Pessoal, vamos colocar com cuidado aqui no canto. E vocês tem aqui a sua batida de amarula com creme de avelã. Eu vou provar, eu mereço. Vamos provar essa maravilha aqui. Pois é, vocês só vão saber quando fizerem aí na casa de vocês. E caso você não conheça a amarula, esse é um ótimo momento pra você passar a conhecer. A amarula é um destilado de marula. Marula é uma frutinha que nasce lá na África, exclusivamente na África. E exclusivamente de forma selvagem. Sem interferência humana nenhuma. Ela simplesmente cresce nas árvores. Essas frutinhas ficam prontas ali pra serem colhidas mais ou menos por fevereiro. Porém, as pessoas ficam sabendo que é o momento certo de colher. Porque os elefantes sentem o cheiro e eles viajam aí centenas de quilômetros até as árvores de marula pra comer. Porque eles amam isso, porque é maravilhoso mesmo. E dessa forma as pessoas sabem que tá no momento certo da colheita quando os elefantes começam a chegar e rodear as árvores de marula. Inclusive é daí que vem o elefante aqui no rótulo da marula, né? Se você nunca provou isso daqui, cara, na boa. Espero que você tenha gostado dessa batida maravilhosa. Se você fez em casa e reproduziu, eu tenho certeza que você gostou. E não esquece de avaliar esse vídeo pra me ajudar aí. Porque o canal tá com roupagem nova. O canal tá com conteúdos novos aqui pra vocês. Então não esquece de avaliar o vídeo e ajudar a gente. Você pode também e deve inclusive me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Se você quiser continuar evoluindo na coquetelaria, continuar ganhando habilidades aí, E você pode entrar no meu grupo do Telegram, que você pode encontrar link aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um monte de gente da coquetelaria lá pra conversar, pra trocar ideia, pra trocar receita, pra trocar foto, blá 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 blá. E obviamente eu também tô lá no grupo respondendo dúvidas da galera, compartilhando informações, experiências com todo mundo. Então eu te vejo lá e também te vejo no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri